Música Que alegria estar com você aqui através deste canal. As segundas, quartas e sextas nós estaremos juntos aqui, compartilhando com você uma palavra de esperança. Hoje compartilho com vocês a Isaías 40, verso 31, que diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o fato de crermos em Cristo Jesus não enfrentaremos lutas e adversidades. Podemos passar por tribulações, que são questões naturais da nossa jornada como seres humanos. Mas a grande questão é, aonde está a nossa esperança? Vivemos em um mundo infectados pela doença do pecado, e isso compartilha desgraça, mal, tantas circunstâncias. Mas a Bíblia diz que nós podemos encarar a nossa jornada de vida com um poder que vai muito além. Sabe qual é este poder? O poder de Deus. Então eu passei aqui para dizer a você que você tem uma semana extraordinária e que você possa esperar no Senhor e que suas forças sejam renovadas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu restante de semana, em nome de Jesus. . .